É importantíssimo a intenção da apresentação da direção da Luta por um palco de professores que tem e pela sequência dentro dos banalistas e a posibilidade de um segundo palco, reagindo também a esse tipo de palco de sede com o movimento que vai ajudar a fazer, neste caso, o tempo de prática e a direita são sujeitos. Uma altura em que temos umas restanhas técnicas a respeito a esta transição que procuraremos resolver o mais para que possivelmente. Guardarmos a informação por parte do Paxos Correira e uma ligeira interrupção na emissão em condições de recebermos novamente imagens do jogo desta tarde e eu vou lá no final do jogo e vou lá no final do Paxos Correira e eu vou lá no final do jogo. E aí 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 E aí